Um momento especial tomou conta das escadarias da Câmara. No dia 13 de dezembro, o coral da Pastoral do Surdo, da Arquidiocese de Juiz de Fora, emocionou o público com a apresentação em frente ao Palácio Barbosa Lima, prédio do Legislativo. A gente está achando muito bonito, acho uma boa ideia e que não morra essa ideia, vamos para frente. Gostei muito, foi muito bom e eu também que quero que esteja essa interação e gostei muito, gostei e quero que tenha na escola também. Vai ter uma apresentação lá, igual, parecida, parecida na minha escola também vai ter. Ficou emocionada? Fiquei muito emocionada. Que tenha mais projetos fazendo essa difusão da língua deles, que é a língua brasileira de sinais. Isso é muito importante para que eles tenham acessibilidade. O coral hoje é formado por 12 pessoas, a metade delas surdas. Um exemplo de oportunidade, inclusão e respeito. A preparação é fácil, digamos assim, porque é a língua deles, né? Nós vamos apresentar as músicas em libras, então para eles é fácil. É mais complicado para o ouvinte, que aí sim, a gente tem que focar, tem que ensaiar. São bastante ensaios. O mais importante aqui é que as pessoas percebam que o surdo existe, né? E que está aí na sociedade civil e que tem o direito de fazer parte. Para isso basta os ouvintes se interessarem em aprender também a língua de sinais. Um momento muito especial que a gente ensaiou para tentar mostrar para a população de Juiz de Fora a importância que é a inclusão do surdo, a importância que é o surdo está mostrando que pode e muito fazer tudo. Eu me sinto muito feliz de participar do coral, eu me sinto muito emocionada. E eles também... Nós nos sentimos alegres em participar do coral, porque eles fazem parte do grupo junto comigo. Aqui tem surdos e ouvintes. Todos nós cantamos e dançamos em libras, usamos expressão facial, corporal, né? E assim, a gente fica nervoso, fica emocionado, mas eu me sinto muito bem. Além da música, o grupo também fez uma homenagem a Charlie Chaplin. Já foram aí, né? Criança Quem acredita ou tem esperança Quem faz tudo para o mundo melhor Segundo o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matos, o objetivo do Canta em Canta está sendo cumprido, levar cultura e alegria a todos os públicos. A Câmara está dando uma demonstração de inclusão, né? A gente já teve corais curumim, que são escolas públicas, escolas particulares como Carmo e Academia. Hoje nós estamos recebendo a pastoral com o coral do surdo, numa iniciativa inédita. Eu, particularmente, não conhecia o coral, não conhecia essa iniciativa. E é uma inclusão muito grande, porque mistura ouvintes com surdos. E a gente vê pela população, como está cheio aqui na Câmara, de amigos. E a população, em geral, acompanhando essa inovação, que é um coral formado, na sua grande maioria, por pessoas surdas. A gente imagina que isso não é possível. Eu acho que isso quebra barreiras e demonstra toda a habilidade que têm as pessoas com deficiência. Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você